Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuele e eu sou a professora Thaís. Na aula passada, foi trabalhado na aula de matemática com problemas. Hoje a gente vai trabalhar com orientação, localização e deslocamento. Vocês sabiam que esse conteúdo, saber as direções, saber se localizar. Também é um conteúdo da matemática e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais, mas não precisa ter pressa. A gente vai dar tempo para vocês pegarem tudo certinho na casa de vocês. Enquanto vocês estão aí pegando e procurando o material de vocês, a gente também vai organizar o nosso. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, conseguiram separar? Todo o material está prontinho? Além desses materiais que vocês separaram, nós vamos utilizar alguns outros, que são as cartinhas com micos, com dado e algumas fichas de comandos, mas que a gente vai usar aqui junto, então vocês não precisam ter aí na casa de vocês, tá bom? Antes das nossas atividades, vamos ouvir uma história? O livro que a gente vai ler hoje é O Jogo do Pega-Pega. Ele foi escrito pela Flávia Muniz e ilustrado pela Fabiana Salomão. A bola caiu no mato e bateu no pé do sapo. O que será que o sapo fez? O sapo pulou de lado e falou, eu te pego bola maluca e deu um peteleco na bola. A bola voou no céu e caiu na cuca do pato. O que será que o pato fez? O pato ficou biruta e falou, eu te pego bola maluca e deu uma bicada na bola. A bola rolou de lado e bateu no rabo do gato. O que será que o gato fez? O gato pulou a jato e falou, eu te pego bola maluca e deu uma patada na bola. A bola rodou, foi do lado de lá e bateu na jiboia. O que será que a jiboia fez? A jiboia, roxa de raiva, falou, eu te pego bola maluca e deu uma bocada na bola. A bola fugiu, rolou, pulou, bateu e lá no lago caiu. O peixe ficou danado, nadou até o meio do lago e falou, eu te pego bola maluca. O que será que o peixe fez? E deu uma rabada na bola. A bola voou, subiu lá no céu, caiu no mato e bateu no macaco. O que será que o macaco fez? O macaco pegou a bola e falou, de novo? Eita bola maluca e jogou a bola no mato. Onde será que a bola bateu de novo? A bola pula, rola, voa, cai no meio do mato, passa de bicho para o outro. Cada um participa da sua maneira. Para onde foi a bola agora? Para você. Nossa, professora Emanuele, que história bacana. Legal, né? E sabe o que eu percebi? Que a bola da história, ela vai para muitos lugares e para muitas direções. E assim a gente também na nossa vida, né? Se a gente vai andar na nossa casa, na nossa escola, se a gente vai procurar um endereço, a gente precisa saber para que direção está indo. E vocês, sabem o nome das direções? Conhecem essas direções? É isso que a gente vai aprender nessa próxima atividade. Olha só, para a gente treinar um pouquinho e relembrar essas direções, eu vou pedir para vocês ficarem em pé aí na frente da televisão e a gente vai apontar para essas direções. Vamos lá? Olha só, vamos apontar para frente. Todo mundo põe a mãozinha lá para frente. E agora? Agora para trás. Pode pôr para baixo ou virar. Isso. Agora para um lado. Todo mundo apontando para o mesmo lado. E agora para o outro lado. E aí, aprenderam, fizeram junto com a gente? São essas direções que a gente vai usar no jogo, tá? O jogo que nós vamos jogar se chama Na Direção Certa. E aí nós vamos usar alguns daqueles materiais que a gente falou para vocês lá no comecinho da aula. Como jogar? Fique em pé na frente da televisão. Abre um espaço aí na sua casa e fique em pé na frente da TV. Bem certinho. Nós vamos ajudar na direção e nos comandos com as cartinhas. As cartinhas são essas aqui. Elas são setinhas e elas também estão escritas a direção, o comando que nós vamos andar. A gente também vai usar o dado, tá? Que a gente colocou lá que ia usar junto com vocês. Ele vai indicar a quantidade de passos que a gente vai dar. Por exemplo, Pedro jogou o dado e sorteou a cartinha. Ele sorteou a flechinha que está indo para a frente. O que Pedro deve fazer? O que será? O que será? O que você acha que ele tem que fazer? Tem um dado indicando o número 4, porque tem quatro pontinhos nele. E tem a flechinha indicando para a frente. Eu acho que eu já sei. Já sabe? Será que eles também já sabem em casa? Pitty, vocês já pensaram o que será que o Pedro tem que fazer? Vamos ver? Vamos ver? Andar quatro passos para frente. Vamos fazer igual ao Pedro? Dar quatro passos para frente? Então, se coloca lá na frente da televisão e vamos dar os quatro passos. Um, dois, três, quatro. Parou! Essa é a localização que vocês estão. Quatro passos para frente. A gente também tem a cartinha do mico. A cartinha do mico. Olha aqui ela. Hum, que medo desse mico. Quando a cartinha do mico for sorteada, ela fica misturada junto com os comandos. Aí tem um desafio a ser pago. Tem que pagar o mico. E aí eu só quero ver se vocês vão cumprir esse desafio também. Eu quero ver. É, agora eu vou deixá-la aqui junto misturadinha. Quais seriam esses micos? Contar uma piada, fazer uma dancinha Fortnite, imitar uma galinha, declamar batatinha quando nasce, falar bem rápido um tigre, dois tigres, três tigres. Ai, eu consegui. Imitar um bebê chorando, cante um trecho de sua música preferida. Ah, tem uns que eu uso. Eu não saberia fazer. Agora tem uns que eu ia ficar com vergonha. Eu quero ver vocês fazerem. Então tá, agora é a sua vez de jogar. Vamos jogar juntos? Isso mesmo. Então nós vamos jogar o dado aqui, sortear uma cartinha, e aí nós vamos andar os comandos, fazer o que diz o jogo aqui, e vocês fazem aí na casa de vocês. Combinado? Vamos lá então? Ah, se der mico, tem que fazer também. Isso mesmo. Preparados? Então vamos lá. Fiquem em pé aí na frente da TV, achem um espacinho, se espreguiça aí, que a gente vai dar alguns passos, seguir os comandos. Então vamos lá. Vou começar. O jovem que eu mando. Caiu? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso significa que a professora Manu vai ter que dar cinco passos. Agora para qual lado e qual direção a gente vai descobrir agora. Vou tirar a cartinha. Olha só. Para trás. Então eu vou dar cinco passos para trás. Vocês aí, se estiverem assim, vão andar para trás também. Então a professora Manu vai dar cinco passos para trás e eu vou ficar como se fossem vocês aí na casa de vocês. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ih, fiquei bem longe. Ficamos bem longe. Isso mesmo. Agora eu vou jogar o dado. Acabou. Para ver a próxima jogada. Ih, deu cinco de novo, professor Emanuele. E agora ela vai ter que dar cinco passos de novo. Agora vamos ver para qual direção é. Para o lado. Aquele lado. Ih, não vou caber na sua televisão. Eu vou sumir um pouquinho, mas eu já volto. Vamos lá? Vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Oi, Thaís. Oi, professora Manu. Estou longe. Está longe. Olha só, aí na sua casa você fica onde está. Mas a professora Manu vai ficar mais pertinho, senão a gente não consegue terminar a brincadeira. Vamos lá. Joga de novo o dado. Caiu o número um. E agora? Pega a cartinha. Vou pegar. Ai, ai, ai. Me dei mal. E agora? Mico. E agora? Vamos ver. Qual é o mico? Que mico será? Declamar batatinha quando nasce. Ah, esse eu aposto que vocês sabem. Você sabe, professora Manu? Ah, eu sei, mas eu vou pedir uma ajuda. Vai pedir uma ajuda? Sim. De quem? De uma amiga minha, a Laura. Ela já apagou esse mico e vocês vão fazer junto com ela. Já vamos lá? O mico é Declamar a poesia batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Nenêzinho quando dorme, põe a mão no coração. Vamos lá. Continua o jogo. Ih, deu dois. Então, significa que a professora Manuele vai ter que dar dois passos. Agora, vamos ver para qual direção ela vai andar. Ah. Para frente. Olha lá, professora. Vamos contar comigo, vocês juntos, hein? Um, dois. Cheguei. Agora você está bem pertinho. Agora eu estou bem pertinho. Isso mesmo. Então, joga lá para a nossa próxima jogada. Muito bem. Agora, caiu o número quatro. Vamos ver para que direção que eu vou ter que andar dessa vez. Para o lado. E eu vou dar até uma licencinha para a professora Manuele poder andar para o lado, senão ela não vai ter espaço. Então, vamos lá. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Deu uma sumidinha? Já voltei. Então, olha só. Vamos continuar o jogo. Agora eu vou jogar. Sete. Três. Vamos ver para qual direção você vai dar três passos. Tudo eu. Ai, agora o Mico é seu. Vamos ver. Deu o Mico de novo. O que será que vai ser o Mico dessa vez? E o Mico é... Só está com medo. Vamos ver. Fazer a dancinha Fortnite. Ai, ai, ai. Que legal. Agora eu quero ver. Que legal, né? Vai fazer, professora? Olha, eu não sou muito bem de dança, mas eu tenho uma pessoa que vai me ajudar. Vou pedir ajuda. Quem será? Ah, é o Ian. Vou ver como eu desafio. Fazer a dancinha do Fortnite. Tá. Que lindo, Ian. Que legal. Vocês fizeram aí, junto com ele? Pagaram esse Mico? Se não fizeram, tem que fazer, hein? Ficou muito legal. Vamos lá? Continuar o jogo? Jogar o dado de novo. Vamos lá? Vamos lá. Um. E agora? Pega lá a cartinha do comando. Última jogada, hein, gente. Vamos ver para onde que a gente vai. Para o lado. Para o lado. Para o lado. O que é o seu corpinho? Para o seu corpinho? Para você ver o que tem na sua frente. Não fica de frente para a TV. É de frente para o lado. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho naquela folha que a gente pediu para vocês separarem. Não precisa ser uma folha de sulfite. Pode ser uma folha de caderno, uma folha que tem um dos lados limpos para você fazer esse desenho. Eu vou querer ver esse desenho depois, hein? Então, capricha. Isso mesmo. Desenho bem lindo com lápis. Usando lápis, pode usar lápis de escrever, lápis de cor, o que vocês tiverem em casa. De cera, canetinha, tá? Mas com lápis de cor já vai ficar bem legal, tá? A gente vai esperar enquanto você faz esse desenho, combinado? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto